E aí E aí Não fala nada não é cara, fica só dando tchauzinho é Bora Ricardo, vou lá em cima tomar um vento Veado Fofu direito hein papai Eu vou entrar velho que eu tô sentindo uma malícia aqui Oxi Desce do negócio aí, cê maluco é Cê bituruga, vou dar só um tiro aqui Só para entender aqui o negócio é É só cruz né, dê aí São várias cruzes aqui, vários símbolos indígenas Tá, entendi mais ou menos Não cai trodendo cidade não, só avisando aí Ó, se a gente conseguir vir até aqui ó A gente consegue ver ele saindo da man Não é acampar man, a gente embosca eles no caminhão Inclusive eu já tô vendo o caminhão Ih, já tô vendo ele saindo ali hein Tô dando perfeito aqui Rix, relaxa Ah vai pegar, eu não tô vendo não o que cê tá vendo aí Eu parei de ver ele também, ele desceu uma ruazinha ali Ah, tem um carro saindo ali ó Ah, vamos lá, vamos atrás do carro, vamos atrás do carro Pisa, marcha Rix, marcha Embalou hein, embalou hein Ó, foda vai ser pegar esse carro de novo né E aí nada Vai mais um pouco Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais Ó, caminhão, caminhão, caminhão Se eu deixar essa porra parada eu consigo matar os outros E mais ou menos quando é que ele foi? Foi reto, passou debaixo da ponte e foi reto Tem coisa na frente aí, é um cara plantando mina né não É isso mesmo, nem vou Na reta é Nem vou, tem mina em jogo Não, acho que não tem mina não, não tô vendo não Aqui nesse, bem nesse cruzamento aqui não tem mina não Ih, eu tô vendo caminhão aqui na esquerda Tá bem embaixo da ponte Não, mas ele tá sem ninguém, talvez era o cara que tava pilotando Talvez a gente tecou, eu tequei ele e ele parou pra se curar pô Ó Esquerda né, ou é nosso? Acho que é o nosso Não tem nada perto aqui não Correto hein Nessa mesma rua tem um lave Tô vendo ele lá no final Pode ir Virou a esquerda Ele tá aqui na direita Vira a direita aí Agora? Ó, na frente Ó Na frente, na frente, na frente, na frente Quebrei, quebrei, quebrei a torre dele Sai, sai daqui que eu quebrei já a torre dele Tô saindo, tô saindo, tô saindo Tô saindo, tô saindo Perdi o motor Tá suave Três primeiros tiros eu quebrei a torre dele Tem um carro ali que tá meio esquisito hein Olha o carro tá que nem uma massinha pô Quando ele começou a dar ré ali eu perdi o motor, tá ligado pô Aí eu demorei muito pra sair do lugar Eu acho que ele atirou bem na minha câmera, tá ligado? Porque eu não consegui enxergar ele, eu só consegui ver farrisca Ui Vambora, vambora, vambora Foi, não sei aonde, mas foi Que isso? Ai meu deus É tanque Vira esquerda Vira direita aí É bem de boa Ó, tem um russo ali ó, calma aí Vou tentar achar o BTR Tá na direita Pode ir mais um pouco Eu acho que é o BMP2 Só bota a cara aqui na rua Que eu consigo ver tudo Não, ele tá na outra rua Ele tá na direita e esquerda Tem como sair aqui na frente? Não vi não Tem Ó Acho que é isso É ele, é ele É o BMP É o BMP, viu? Cuidado Não, ele tá aqui dentro do bazar Vai, vai Aham Se for coisa eu vou jogar smoke Se for tanque eu vou jogar Vai, vai, vai Vai, vai, aqui não tá escutando não Não vira ele, segue reto Pra gente poder fugir Vai, 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 vai Vai, 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 vai Volta, 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 volta Foi Porra, não foi Tô indo embora Mano, eu não tomei um tiro Peraí Volta aí, rapidão Volta aí, rapidão Acho que eu vi um rabi Olha lá, é um rabi mesmo É um rabi mesmo ali Vai pra frente Sai daqui Eu tô escutando alguma coisa Aí, tá vendo? Na direita? Porra, eu vi, eu vi e não ouvi Eu acho que eu dei 90 Tenho quase certeza Tô com smoke na mão Vai dando ré Entra no beco então Vou pegar a esquerda, hein Vou embora Nossa, acho que ele tá na frente Ele tá na frente Para, para, para Dá ré, dá ré, dá ré Desliga Puta que pariu, velho Desliga, desliga Vou ali, só dá uma olhada, velho Calma aí Ele tá aí, papai, ele nem vai Vamos embora daqui, velho Calma aí, calma aí Só dá ré Não tem como fugir não, velho Tem, pô Porque eu acho que ele tomou um AT Olha, ele tá... O Lave tá fudendo a vida dele Vamos lá fudê também Ele tá de ré pra gente? Não, mas eu acho que ele vai virar Só puxa um pouquinho aí Ele tá bem na esquina Tá dando lá, velho Puxa e prepara para fazer a volta Para dar ré, na verdade Morreu, morreu o Lave Calma, calma Ré, ré, ré Pô, parecia que não tava pegando nele Não é o céu, faz isso Filha da puta Eu não consigo atirar nele Ele tá aqui atrás Alguma coisa tá me travando atrás Arrumou uma granada em nós, velho Ah, na hora errada eu não ganho errado, filho Poxa, o cara acabou de arrumar uma granada em mim O aliado tá me olhando ali com uma pássica na mão, pô Arrumou outra granada em nós, velho Virei direita Vamo marcar a rabi deles ali Tá logo ali Pô, eu tava atirando Parecia que ele tava engolindo meu tiro, velho Eu solamo o BMP-2, velho Solamo Ele tava olhando pra cima nos prédios A gente atirou na torre dele Na hora travou com ele olhando pra cima, velho Ih Ah, parei, 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 parei Gira, 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 gira Gira ele, gira, gira, gira Calma, perdi o motor, perdi o motor, perdi o motor Boa Desci pra arrumar Olha pra trás agora Olha pra trás, olha pra trás Não consigo atirar atrás Tem outra coisa Ah não Não, é nossa É a gente Eu tô olhando, eu tô na frente tudo blindado Não consigo atirar pra trás Tem uma coisa aqui, pô Ah tá, tem Ah, tô ligado É, o que resta de travão pra nós aí é só a porra do Não, sinceramente Ele ali no meio da cidade Ele não vai sair dali tão fácil, velho No meio da cidade Traqueado Com os caras marcando ele Ah tá É só os caras te arrumar, velho Só até ele acabou ali em granada Caralho, o tanque dele está aqui, viado Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Não, não Frente, frente, frente Frente Ele tá trocando com outro tanque aqui, pô Vem frente Mano, não fala nada Tá aqui na esquerda, ó Desceu pra consertar Vou acabar com todo mundo lá Ele tá fudido Ah, já foi Peraí, isso aqui Na frente, na frente, frente Ai Recocheteou Tem mais um na esquerda Filha da puta Na reta, na reta Na casa da frente Na casa da frente Marcada Vambora, vambora Tô ralando Não deu dano não? Ah, não dizia que deu aqui Deu uma unha aqui, pô Mal dá pra ver Cai, como eu disse no que é esse aqui, velho É, então Tá com a mãozinha Esquerda Esquerda Caralho, velho Peraí, 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 peraí Eu não consigo atirar pra trás Pô Ai, você tá aqui No meio da trocação O cara querendo pular o muro ali, pô Tomou de morador Vambora Vire a esquerda Vire a esquerda aí Ó, tá carisma De novo Da direita pra esquerda Vire a direita aí Foi muito ruim, né, velho A cidade, velho Da direita no topo Ah, não dá pra pegar por cima Os caras tão, tão sem a mó vida aqui, né Ué, só fuzilando na blindada aí, velho 762 Caralho Porra Não para não, velho É isso Dá volta nessa mesquita aqui, ó Olha eles ali, ó Eu não consigo atirar pra cima do muro, velho Para, volta, volta, volta Tá bom? Tá Tá matando o nosso aí, velho Tá matando o nosso aí, velho Tá matando o nosso aí, velho Caralho E aí Na frente, na frente Atravessando a blindada aqui Tá deitado aqui, ó Colado aqui com a gente Colado, colado nessa árvore aqui, ó Na esquina aqui, ó Vou pra trás aí, tu pega Pegou? Levantei já Eles estavam, eles droparam nesse carro aí Porque tinha gente nesse corredor aqui, ó Olha lá, atravessando ali, ó Meu Deus, um na hora errada Não, o poço tá bem na frente Continuando reto aqui, ó Aí, ó No peco, no peco, no peco Invade o peco Agora eu vou tentar sair aí Não consigo abaixar aí Para de roçar na parede, caralho Vai, vai embora Olha Ó, ó Vira aí Vira a esquerda, vira a esquerda Tá blindado deles Tô vendo Agora, qual direção, tu viu? Esquerda Para, 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 para Que ele vai passar na frente da gente Para bem, bem Aí, vai, vai, vai Não, 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 vai não Vai não, que ele tá atirando pra cá Vai não, vai não Eu vou descer e vou olhar Dile como eu tô Não, ele tá bem longe Não, ele tá bem longe Porque eu não vi, não Pode puxar aí A gente vira a esquerda E dama a rua É só de volta Tem duas milidades também lá Puta que pariu Puta que pariu Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali Tá sem torre já Tá fudido É o que, a baratinha ou o BTR ali? BTR, BTR, tá sem torre, sem nada Só tá com o motor Foi Volta ali que eu vou massacitar todo mundo ali Que a gente viu correndo Caminhão tá bem na frente velho Vai, vai Dei bem no pé do ouvido O cara tava de bunda pra nós, velho Eu não tava de bunda não Ele tava em cima de um bagulho, velho De infelicidade dele, velho Tem a cara na rua, papai Brotou nele Vota lá, vota lá, vota lá Vota nessa mesma rua que nós tava Vinhado! Ai! Vai, vai, vai reto, reto, reto Esse que entrou no buraco aqui Você viu, né? Não Entrou no buraco da paredeia Vou dar a volta, vou dar a volta Ai, meu Deus do céu, velho Ai, lá dentro, lá dentro Você viu na esquerda aí? Vinhão, vinhão Puxa aí que tem um bagulho aqui Vou dar a volta de novo, velho Ah, tô vendo eles ali dentro, ó Para aí, rapidão Nossa, muitos Encola no muro Aí, volta... Volta um pouquinho, tanto faz Pegou nós? Errou Não Eu não consigo atirar, eles estão aqui embaixo no jardim Meu Deus, eles estão em todo lugar, velho Fica parado não, velho, não dá não Olha, já tem um BTR do lado aí, ó Essa porra é para a direita deles, né? Vai para a direita Virei, ó, direita Dois russos aí Meu Deus do céu, velho Nossa, com a bazuca, com a bazuca Mais um aqui colado aqui para trás, gente Joguei smoke Olha lá, o cara aqui na direita Puxa mais um pouco aí Tá bem colado aqui, já, papai Na frente, na frente É nossa, nossa Nossa, nossa O cara colado aqui, ó, papai No muro aqui Qual muro? Esse que a gente tá aqui, ó Grudado aqui Tô vendo Tá deitadinho aqui, na frente, na frente Morreu, morreu Ó Tem aqui, hein Tem que atrás, pode ficar de boa Se ele aparecer ali, eu jogo smoke Achou? Ai Tava cheio ali, velho